Fala galera, beleza? Aqui é o Colker e hoje estamos aqui para a primeira parte sobre a história de Eloy. A série de Horizons Roldown será um pouco diferente das demais que eu trouxe no canal, pois eu iria narrar as cutscenes e os vídeos não serão com base no caminho feito pelo jogador. Eu irei fazer isso porque se eu colocar as cutscenes, essa série irá ficar muito longa, o que é algo que eu não quero. Apesar disso, eu irei lançar os vídeos em uma ordem melhor para entender. Mas enfim, bora para o vídeo. Eloy nasceu no dia 4 de abril de 3021 e as grandes matriarcas colocaram o bebê até então sem nome aos cuidados de Rost, um pare da tribo dos Nora que manteve as tradições e que ama a criança como se ela fosse sua própria filha. Após seis meses cuidando do bebê, ele sai de sua casa a caminho da montanha, onde irá realizar um ritual para dar nome à criança. Ao chegar lá, ele encontra a matriarca Tírsa e se pergunta se ela pretende proibir o ritual. No entanto, ela diz que já está na hora da cerimônia acontecer. Rost chega na ponta do mirante e nomeia a garota de Eloy. Após conduzir o ritual, outra matriarca, Lanza, chega com três valentes, perguntando a Tírsa o que ela fez, ao qual ela responde que abençoou o nome de uma criança. Lanza chega perto de Rost. Enquanto ele se ajoelha, ela pergunta o que Tírsa lhe contou sobre o nascimento do bebê, ao qual ele responde que só fez o que elas pediram. Tírsa interrompe a discussão e confronta as Lanza, enquanto Rost diz a Eloy que estará com ela para todo lugar que ela ia. Nos anos que se seguiram, Eloy cresceu com Rost em sua casa, estando totalmente ciente de que ele não era seu pai e que ela era inferior aos outros de sua tribo, sendo exilada, embora não soubesse o motivo. Seis anos depois, Eloy foge de Rost, até que encontra e começa a observar algumas crianças colhendo frutas vermelhas para a tribo. Ela decide ajudar, no entanto, é severamente excluída, e todos a ignoram indo embora do local. Eloy triste e com raiva começa a correr, acidentalmente caindo em um buraco nas ruínas dos antigos, um lugar proibido para um Nora entrar. Enquanto explora a caverna em busca de uma saída, ela descobre um pequeno dispositivo chamado Foco, em forma de seta que exibe informações e gravações por meio de hologramas. Eventualmente, ela encontra uma maneira de sair da caverna e encontra Rost, que imediatamente a pergunta sobre o dispositivo e exige vê-lo. Eloy se recusa a fazer, e ele relutante permite que ela fique com que ele mesmo é um brinquedo. Um dia, após encontrar o dispositivo, Eloy, enquanto aprendia habilidades e sobrevivência com Rost, usa seu Foco para salvar o menino Nora que havia caído no meio de um bando de vigias. Eloy vê a tecnologia como uma ferramenta prática e única para ajudá-la em sua busca, uma crença que nasceu quando ela usou para salvar este jovem da morte certa. O garoto agradece a Eloy e Rost, dizendo que ela salvou a sua vida, enquanto seu pai chega e briga com Rost e Eloy, o chamando-os de exilado, logo antes de ir embora. Eloy, frustrada, faz o seu caminho de volta para a casa sozinha, até que é atingida por uma pedra jogada por uma criança Nora, que zomba dela por ser uma sem-mãe. Ela confronta o garoto e ele vai embora. Enquanto Rost chega e trata o seu ferimento, ela exige saber por que é uma párea e quem era a sua mãe. Rost admite que não sabe exatamente por que ela foi exilada, ou quem mesmo sua mãe poderia ser. No entanto, as matriarcas provavelmente sabem. Ele prossegue, dizendo que a maneira mais segura de fazê-las contarem a ela sobre a sua origem era participando da aprovação, o ritual de amadurecimento Nora. Quem termina vira valente, deixando de ser um exilado. Além disso, quem ganha as matriarcas concedem um desejo. Entanto, para ganhar uma aprovação, levaria anos de treinamento, a qual Eloy diz que irá fazer. Apesar da presença de Rost, viver sem conhecer sua mãe é uma forte fonte de angústia emocional para Eloy e agrava o seu distanciamento do resto da tribo. É evidente que este é o principal motivo pelo qual ela foi exilada. O seu desejo de conhecer suas origens se tornou o objetivo de sua vida e o seu principal motivador para completar o seu treinamento para a aprovação. Com as instruções de Rost, ela passou os 12 anos seguintes aprimorando suas habilidades de sobrevivência na preparação para a prova. Rost é uma figura incrivelmente importante na vida de Eloy. Ele a criou desde a infância, como se ela fosse sua filha, agindo como pai e mentor. Apesar de ser solene e sério às vezes, ele trata ela com muito cuidado, sempre zelando por sua segurança e bem-estar. Ele a ensinou a agir com sabedoria e muitas vezes a orienta a descobrir sozinha as respostas para suas perguntas, o que Eloy inicialmente acha decepcionante. Dois dias antes da aprovação, ela diz a Rost que não irá parar de falar com ele após se tornar uma valente, e que não irá conseguir fingir que não o conhece, no qual Rost lembra que a lei poribir qualquer tipo de contato entre um bravo Nora e um exilado. Eloy responde que as leis da tribo só tiraram coisas dela até hoje, e que isso não irá acontecer de novo. A qual Rost responde que ele precisa obedecer às leis. Conflitos de Eloy com Rost frequentemente acontecem com questões da tribo. A adesão dele à tradição e aos coutumes Nora é frustrante para Eloy, cujo status de párea por toda a vida a deixou afastada da tribo, o que a fez planejar algo para quando ela se tornar uma valente. Ela fala a Rost que irá visitá-lo em segredo, e que sabe que ele não irá falar com ela, mas ela irá. Assim, apenas ela estará violando as leis, algo que no final Rost concorda. Eloy vai dormir, e ao chegar da noite, ela ajudou Rost a rastrear um dente cerrado, uma nova e perigosa máquina que ela nunca enfrentou antes. Ele diz que essa era uma última lição que ele esqueceu de ensiná-la, e fala que agora ela deve matar a máquina sozinha, sem a sua ajuda. Após derrotá-la, Rost pergunta o porquê que ele a trouxe aqui, ao qual ela responde que a lição era um teste, para ver como ela se saía ao lidar com uma máquina que nunca viu antes. Rost diz que ela está errada e pede para que ela o siga. Mostrando o campo de caça dos Nora, ele conta que a lição na verdade seria o seu dever como valente, proteger a tribo, algo maior do que ela mesma. No dia seguinte, antes de entrar no coração da mãe para a aprovação, Rost dá a Eloy o colar de sua filha para ela se lembrar dele. Percebendo que queria que ele o deixasse, Eloy tenta convencê-lo de que ela ainda iria vê-lo em segredo, o lembrando de seu plano. Mas Rost recusa, sabendo que a conexão dos dois iria fazê-la ser uma exilada novamente, dizendo a ela que iria aonde ela nunca o encontraria. Rost se despede enquanto se afasta, deixando Eloy de coração partido nos portões do coração da mãe, a principal aldeia dos Nora. Por causa de seu forte relacionamento familiar com Rost, Eloy fica chateada quando ele tenta se separar para sempre dela antes da aprovação, para que seu apego a ele não detenha quando ela se juntar formalmente à tribo. Eloy não está disposta a romper todos os laços com Rost, deixando claro que quebraria Leynora apenas para estar com ele. Dependendo da escolha do jogador, Eloy pode aceitar a decisão de Rost com relutância, prometer encontrá-lo ou afastar ele com raiva. No entanto, ela está de coração partido com a disposição dele de romper permanentemente os laços entre os dois. Eloy é recebida pela matriarca Tissa e entra no coração da mãe pela primeira vez em sua vida, maravilhada com tantas pessoas no mesmo lugar. Enquanto caminha pela aldeia, ela encontra Tebe, o garoto que ela salvou quando criança. Ele dá a ela um traje e ela continua a explorar a vila, avistando o homem estrangeiro da tribo dos Karja, um clérigo do sol que veio junto com alguns soldados para restabelecer os laços comerciais entre os Karja e os Nora. No entanto, a multidão não o aceita e começa a jogar tomates. Até que outro estrangeiro, Erend, membro dos Ocelain, faz um discurso e convence o povo a escutar as palavras do clérigo. Enquanto isso, Eloy usa o seu foco e detecta um sinal não muito longe em um homem chamado Olin, que está usando um outro foco. Ela diz que ele é a única pessoa além dela que ela viu usando um foco e pergunta onde ele conseguiu um. No entanto, enquanto ele fala, seu foco dá algum tipo de problema que o faça sentir dor e dizer que há apenas um defeito. Nesse momento, Erend desce do palco para falar com os dois e Olin estranhamente vai embora. Eloy começa a conversar com Erend, que diz que Olin conseguiu o foco escavando em algum lugar e que ela poderia visitá-lo em Meridiana, onde ele e Olin moram. Mais tarde, Eloy chega na entrada do alojamento com os outros competidores da prova. No entanto, Rast, um guarda do lado de fora, a insulta por ser uma órfã e para. Respondendo com um comentário sarcástico, Eloy vai para o alojamento, mas é novamente recebida com insultos de Bast, o mesmo garoto que jogou uma pedra em sua testa quando ela era criança. Eloy o confronta, dizendo que aquilo apenas a deixou mais forte e o provoca, falando que ele já sabe que irá perder. Eloy é direta e sarcástica, nunca hesitando em dizer às pessoas exatamente o que pensa delas, mesmo quando não seria sensato fazê-lo. O resultado de ser tratada como exilada durante os primeiros 18 anos de sua vida, tendo pouca interação. Era especialmente indicada para desprezar aqueles que se consideram melhores do que os outros. como Bast. De manhã, os competidores sobem à montanha nevada para começar a aprovação. Eloy, apesar das críticas de Rast e Bast, não hesita e se prepara para começar o que ela treinou por anos. A chegada de um rebanho de cortadores sinaliza o início da competição. Todos devem matar um e pegar o seu chifre, que é um troféu que deve ser fincado na linha de chegada. Eloy consegue obter um, mas ele é rapidamente destruído por Bast. Embora ela consiga obter outro, ela perde tempo e é a última a começar a trilha do valente. Percebendo que não conseguirá ganhar se continuar no caminho normal, ela aposta em um atalho perigoso, sem se importar com o aviso do sentinela de que vários competidores morreram nesse trecho. Eloy avança, escalando e correndo pela trilha e alcançando o resto dos competidores. Ela desliza para a trilha principal, corre para o último trecho e finca seu troféu na linha de chegada, seguida logo por Vala e Bast, que diz a juíza que Eloy trapaceou, ao qual ela, a princípio, parece afirmar que uma párea nunca poderia vencer a aprovação. Eloy se pergunta com medo de seu esforço ter sido em vão, mas a juíza a declara agora como uma valente e não mais uma exilada, declarando Eloy como a vencedora. Mas antes que ela pudesse terminar a frase, ela leva uma flechada na clavícula. Olhando para o céu, Eloy avista um enxame de flechas vindo em sua direção. Muitos dos competidores foram atingidos e mortos enquanto tentavam se proteger. Eloy, Vala e Bast tiveram a sorte e se esconderam atrás de algumas pedras. Vala teve a ideia de distrair os atacantes enquanto Eloy atira neles. Depois de algum tempo, o líder cultista se afasta do grupo, mas volta com uma arma pesada e abre fogo. Eventualmente, quebrando a pedra que Vala estava escondida, a forçando a correr. No processo, ela é fatalmente baleada e Bast corre para ajudá-la, mas também é morto. O líder então ordena que todos matem Eloy. Se inicia uma batalha e ela elimina todos e procura algo no líder dos cultistas, encontrando um foco nele. Sem perceber, um homem forte se aproxima dela. Ela se vira para se defender, mas é agarrada pelo pescoço e estrangulada. Ele a ergue sobre a borda da montanha, puxando uma faca e tentando cortar sua garganta. Mas uma flecha atravessa o seu ombro. Ele joga Eloy no chão e puxa a flecha. Se virando para enfrentar Rust, estava lá para salvá-la e começa a lutar contra ele. No entanto, Rust não resiste e é apunhalado no estômago. Logo após, ele e Eloy desmaiam. O cultista ordena que seus soldados queimem e explodam o lugar. Nos últimos segundos, Rust se levanta e empurra Eloy montanha abaixo. Eloy cai em direção à água, enquanto tenta alcançar Rust, que foi morto na explosão. Eloy tinha um relacionamento forte com ele, o vendo como pai que nunca teve e ficando arrasada quando ele se sacrificou para salvá-la dos cultistas e de seu líder. Embora isso seja rapidamente substituído por um ódio ardente pelo último. Após esse evento trágico, ela não considera mais a cabana que cresceu como sua casa, uma vez que Rust não está mais lá para ela. Mais tarde, Eloy desperta dentro da montanha da mãe de todos, um lugar restrito para os membros da tribo, exceto para as grandes matriarcas. Depois de recuperar seus equipamentos, ao analisar o foco que pegou de um dos cultistas, Eloy vê a projeção do homem que quase matou ela e que assassinou Rust, falando sobre o ataque aos Nora. Logo após, ela se vê no momento em que falou com Olin, descobrindo que eles a viram através do foco dele. E então, uma comparação genética é feita entre ela e uma mulher que se parece muito com ela, só que mais velha e com cabelo curto. Eloy se pergunta se essa é sua mãe, enquanto Tirsa chega, dizendo para ela segui-la até o lugar onde nasceu. Ao seguir Tirsa, Eloy chega na frente de uma porta gigante e Tirsa conta que é a montanha que deu à luz a ela. Ao se aproximar mais, ela fala que foi ali que eles a encontraram, dizendo que ela veio de dentro da montanha e que acredita que isso foi uma bênção da deusa mãe de todos. No entanto, Lanza e as outras matriarcas temeram e ainda temem que isso seja uma maldição. Por isso, ela foi exilada. Eloy diz a Tirsa que isso não é uma deusa, e sim uma porta. Ela se aproxima e a porta faz um indente scan, embora tenha dito que o sistema estava corrompido e não pôde aceitar o código genético de Eloy. Tirsa expressa alegria que a deusa conhece Eloy, que fala que ela não a reconheceu. Tirsa diz que é por causa da corrupção, mas se ela curasse essa corrupção, talvez a porta se abrisse. Eloy pergunta como ela faria isso, ao que Tirsa responde com uma outra pergunta, sobre a mulher de cabelo curto que Eloy viu no foco. Ela conta que os assassinos foram atrás dela porque ela se parece com essa mulher. Tirsa fala que o poder deles é grande demais, e pergunta se não tem outro jeito de encontrar as respostas que precisa. Eloy diz que Olim provavelmente sabe, já que os assassinos viram ela através do foco dele, mas que eles vivem em Meridiana, local fora da Terra Sagrada. Eloy se propõe a virar uma exilada novamente, mas Tirsa conta que tem outro jeito de ela sair das Terras Sagradas sem se tornar uma párea novamente. Do lado de fora da montanha, junto com outra matriarca chamada Disa, Tirsa nomeia Eloy como uma emissária, o que permite que ela deixe as Terras Sagradas para descobrir suas origens, podendo retornar quando ela quiser. Elói aceita a missão, mas pergunta o que havia acontecido com Rost. Tirsa diz que seus restos mortais receberam um enterro adequado perto de sua casa. Elói pergunta se ela sabe para onde os assassinos foram, mas ela diz que não e fala para ela perguntar a Varro, um dos valentes que está guardando o portão do enlace. Tirsa também conta que ele mostrará o caminho para Meridiana. Bom pessoal, se você estiver gostando, deixe o like, se inscreva, deixe uma crítica consultiva e a sua dúvida nos comentários. Fazendo isso, você me ajuda a melhorar a qualidade do canal e o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos e irá recomendá-los para você. E outra coisa, você sabia que seguindo o método passo a passo, você irá desenhar personagens de seus animes favoritos? A nível profissional, aprendendo tudo de casa e já obtendo resultados em apenas algumas semanas? Confira o primeiro link na descrição para mais informações. Mas bom pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Falou, é nóis! Falou, é nóis!